Dedico este vídeo aos apoiadores deste canal, Jorge Lula Barreto, ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar inicialmente com qualquer valor a partir de R$ 1,00, basta clicar no link do Apoe S aqui embaixo na descrição. É um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding para melhorar este canal que é nosso. Deus lhe pague com muita saúde e paz. Viver sob o governo Bolsonaro, em certo sentido, é pior do que ter vivido sob a ditadura de 64 a 85. Não temos prisões clandestinas, torturas, assassinatos e desaparecimentos de adversários políticos. Pelo menos, ainda não. Mas não me lembro de na ditadura termos tanta hipocrisia, tanta mentira, tanta incompetência. Na ditadura, um órgão semelhante à Anvisa sofria tanto assédio moral como agora, com nomes dos técnicos sendo divulgados e ameaçados e praticamente impedidos de realizar o trabalho de analisar, verificar e de recomendar ou não vacinas por faixas etárias decorrente dessas atitudes? Tudo porque Bolsonaro não quer vacinar crianças e o ministro da Saúde também não. Onde estamos? Na ditadura, lembro-me que os dados da epidemia da meningite foram durante algum tempo censurados, mas em seguida foram divulgados e a vacinação começou sem interrupções, até que a epidemia estivesse controlada. Este é apenas um exemplo. Na ditadura, em um caso semelhante ao das enchentes no sul da Bahia, as forças armadas estariam à disposição para resgatar e salvar a população, em conjunto com a defesa civil do estado da Bahia. Este é um dos motivos da existência das forças armadas. Ou não? Agora o que se discute é se Bolsonaro deve ou não visitar as áreas atingidas. É muito cinismo, incompetência e irresponsabilidade. Teria inúmeros outros exemplos, mas o que eu quero ressaltá-lo é que a popularidade de Bolsonaro, apesar de ter caído muito, ainda se mantém na faixa dos 20% de bom e ótimo. Esta popularidade não será suficiente para ele ganhar a eleição, mas talvez possa ir ao segundo turno, mas ele será derrotado. E mesmo a tentativa de dar um golpe está cada vez mais remota. Ele não tem bases para isso. Mas, e nós, povo brasileiro, teremos que aguentar mais dois meses desse governo? Nossas instituições são realmente engraçadas. O impeachment de Dilma, formalmente determinado pelas pedaladas fiscais, foi rapidinho. O governo Bolsonaro, incompetente e pior que isso, criminoso, permanece. Durante quatro anos, aspectos como inflação, desemprego, recessão, déficit público, dívida pública, taxa básica de juros e outros foram os verdadeiros motivos que justificaram o impeachment de Dilma, não as pedaladas fiscais. Todos esses aspectos estão piores com Bolsonaro, com o agravante de termos um orçamento de ficção. Parte do orçamento secreto, teto de gastos inexistente, e nada acontece. Não se fala em impeachment. Na próxima legislatura, espero que a sociedade brasileira tire do presidente da Câmara Federal esse poder de não colocar para análise 140 pedidos de impeachment, incluindo um dos mais recentes, era elaborado por Miguel Reale, o mesmo que elaborou o pedido de impeachment de Dilma. Como será que Miguel Reale compara as duas situações? Na verdade, eu não quero saber. Estou cansado de cinismo e hipocrisia. Fora Bolsonaro! Quando o pesadelo vai acabar? Ensaio de Michel Laback. Para quem ainda não sabe, Michel Chebel Laback é um engenheiro metalurgista formado na escola de engenharia Mauá. Escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, São Paulo. Gostou também desse ensaio? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Política e espiritualidade, literatura, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força.